Oi, pessoal! Tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui pra vocês. A gente tá com umas peças aqui de restauração da Alpinistar. São peças de cordura, que o cliente caiu e danificou. Essas partes, a gente nunca troca a peça inteira. A gente sempre faz um detalhe de acabamento pra tentar salvar o máximo da originalidade da peça do cliente. Mas o que eu queria explicar no vídeo pra vocês? A gente tem muita dificuldade de achar o mesmo material, porque essas peças, elas são feitas fora do Brasil. Então, quando a gente compra o material, a gente não encontra. Essa telinha aqui, por exemplo, que é uma tela aerada, ela não acha no Brasil. O máximo que a gente encontra é essa aqui, só que ela é muito mais fofa. Essa tela aerada aqui, ela parece um poliéster. A trama dela parece um plástico. Ela é importada. Então, a gente não recebe no Brasil essa reposição. Então, sempre quando a gente faz restauração, por que a gente aconselha o cliente a fazer dos dois lados da peça? Embora ele tenha danificado um. Pra gente conseguir essa simetria. Pra quem olhar, não vê visivelmente que foi feito algo na peça. Pra gente tentar manter um acabamento uniforme, né? E infelizmente, a gente não consegue deixar igual, porque falta essa variação de material no Brasil. A gente tem essa dificuldade. Então, sempre quando o cliente traz a peça pra restaurar, a gente sempre fala, olha, a gente vai colocar o mais próximo. Mas quando chega aqui no ateliê, que a gente tenta procurar o mais próximo, às vezes não encontra. Essa peça em específico, a gente fez um vídeo, enviou pro dono da peça, explicando os materiais que a gente tem. E solicitando uma autorização, pra que a gente possa fazer dessa forma. Por que que eu tô mostrando isso pra vocês? Porque isso são os bastidores, né, gente? Às vezes a gente mostra no YouTube, ou mostra nas nossas redes sociais, lindo, pronto, maravilhoso. E parece que a coisa é fácil. Mas a gente tem essa dificuldade de encontrar as peças. A gente tem uma outra peça dele, que ela também tem um material diferente, que parece um goretex. Que chama, ó, tá vendo, gente? Só pra vocês entenderem aqui, cortando o assunto. Essa perna danificou. Essa não. Essa perna tá inteira, olha. Aí, a gente, às vezes, tem que alterar também a que está boa, pra gente conseguir fazer um detalhe legal. Vou trazer aqui a câmera aqui pra vocês. Essa aqui, ela é uma outra cordura. Olha a queda, gente. Foi feia, hein? Espero que ele esteja bem. Olha, eu acredito que essa peça ele já tenha levado em algum lugar pra restaurar. É, tava com... Porque ela tava com cola. Gente, então eu vou tentar montar aqui pra mostrar pra vocês. Olha, quando a gente fala que a gente vai restaurar a peça, o que a gente sempre explica pro cliente, que a gente remove a peça e a gente faz a modelagem de novo. Olha o que fizeram na peça. Vamos tentar montar aqui, Aninha? Ó, a gente montou. A pessoa cortou uma cordura e ela aplicou em cima. Como que ela fez isso? Acho que assim, ó. Vamos tentar achar o quebra-cabeça. Pelo detalhe aqui, ó, gente. A pessoa colou aqui e depois colou em cima. Tá vendo? Foi colando, não costurou. Quando a gente desmontou, olha o que a gente achou aqui atrás. Um monte de cola. Gente, um monte de cola mesmo, olha. Até as peças que não estavam danificadas acabou estragando por causa da cola. Olha que judiação. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai confeccionar tudo de novo. Não tinha necessidade de fazer essa confecção. Mas como ele levou e colaram, a gente não vai conseguir salvar nada, olha. A gente vai ter que fazer toda a restauração, né, Ana? Como que é feito esse processo? Vocês estão vendo que a peça tá desmontada? É isso aqui que vai servir de molde. As meninas vão cortar os moldes iguais. Tá vendo? E aí a gente vai refazer a peça dele. Igualzinha. Então, eu tô mostrando pra vocês aqui, porque, gente, eu nem tinha visto que essa peça era assim, olha. Toda colada. Então, provavelmente, essa... Gente, vou brincar de quebra-cabeça. Essa peça era aqui. Essa peça aqui. Aí, essa peça vinha em cima, ó. Foi colada em cima pra montar. Olha a diferença, gente. Porque colada, ela fica dura. Por isso que a gente não faz isso. Então, agora a gente tá desmontando. Aí, a gente tirou primeiro a peça que foi colada. Pra gente poder ter acesso à parte que foi danificada. Tá vendo? E agora a gente vai fazer a restauração. E aí, o mesmo detalhe que eu falei pra vocês. A gente não tem a peça igual. Então, a gente sempre coloca a mais próxima. Nesse caso, o cliente não quis trocar a peça desse lado. Só desse. Mas, por precaução, a gente já mandou uma mensagem pra ele falando que vai dar essa diferença. Se ele não se importa. E aí, a gente tá aguardando uma posição deles. Então, isso aqui é o processo do antes da destruição. E depois eu vou mostrar pra vocês ela pronta. Mas, por isso. Às vezes, o cliente chega aqui e fala assim pra mim. Nossa, Tati. A restauração ficou tão cara. Ficou quase o valor de uma peça nova. Mas, por causa disso, gente. Olha. A gente desmonta. Tira o zíper. Tira a peça. Faz toda uma modelagem. Se for pra gente simplesmente cortar um pedaço de cordura. Colar aqui e colar aqui, você pode ter certeza que o valor vai cair muito. Mas, a gente não consegue entregar isso pros nossos clientes. Né? A gente não consegue fazer um serviço desse. Então, é mais caro? É mais caro. Porém, olha o trabalho que dá. Desmontar e detalhe. Tem partes aqui, igual tá vendo essa lapela do zíper? Essa peça não ia ser necessário trocar. Agora, vai ter que trocar, porque ela tá cheia de cola. Então, quando o cliente traz uma peça pra gente que já foi mexida, o trabalho é o dobro do que eu pegar a peça sem ninguém ter colocado a mão. Tá bom? Então, eu tô fazendo esse vídeo, tô fazendo explicativo pra vocês e depois eu mostro esse passo a passo. Oi, pessoal. Tô fazendo a finalização. Daquela calça da beauty que a gente gravou essa semana, que tava com muita cola. Finalizamos, ela tá pronta pra ser entregue. Vou começar pelo quadril, que era a parte que tinha muita cola. A gente trocou toda essa parte aqui das costas da peça, tá vendo? Aqui na região da perna, a gente restaurou essa parte que tava danificada. A gente tentou salvar o máximo da originalidade dela, pra que o cliente não percebesse tanta diferença na pilotagem, no toque da peça. Então, a gente fez alguns detalhes, né, pra manter o acabamento da peça. Deixa eu virar ela de frente aqui. Vocês lembram que no vídeo eu peguei ela desmontada aqui, né, gente? Trocamos essa parte dela, conseguimos salvar a sanfona, né, o elástico biaxial original dela. Trocamos essa parte toda dela, que tava com bastante cola. No vídeo eu até fiz a montagem pra vocês, né, a pessoa tinha colado em cima. Trocamos essa parte aqui que tem um pouquinho de elastano. Refizemos toda essa parte da lapela do zíper, que não tinha necessidade de troca, né, se ela tivesse vindo antes pra gente. Mas como a pessoa tinha colado em cima, não deu pra salvar. Então, a gente fez toda a parte inteira, ficou bem legal, olha, nem parece, né, gente? Ficou uma peça zerada, né? E aí, aquela observação que eu falei pra vocês, a gente sempre coloca o material que se assemelha, nunca sendo idêntico, porque a peça é uma peça exclusiva, né? Então, fizemos a restauração dela por completo, foi feito dos dois lados. Se vocês notarem aqui, eu tô tentando abrir, tá vendo, ó, o mesmo detalhe que foi esse lado dessa peça, ele tava inteiro. No vídeo, no início, vocês vão ver que essa parte não havia sido desmontada. E aí, a gente ligou pra cliente, ela solicitou que fosse trocado mesmo, sem ter nenhum dano, porque ela queria que a peça ficasse igual. Então, a gente fez da forma que foi solicitado, foi trocada as duas peças, trocamos todo o cavalo dela, fizemos a restauração aqui da parte das costas. Tiramos, gente, olha isso, o trabalho que dá. Quando a gente fez essa restauração, essa parte aqui tinha algumas colas aqui, a gente conseguiu salvar o bolso, mas foi trocado, tivemos que trocar o bolso. Trocamos a parte inteira aqui, então, primeiro a gente restaurou a parte de baixo, depois a gente restaurou o bolso que vai por cima, tá vendo? Então, a peça foi inteira salva, né, pra ficar assim novinha. Essa é a segunda peça, ela tinha um queimado, acho que queimou no escapamento da moto. Também fizemos um detalhe dos dois lados, essa parte aqui foi trocada. E aí, aqui do outro lado, também. Então, ela tem o detalhe dos dois lados. Vou colocar uma do lado do outro, pra vocês verem que eles ficaram bem parecidos. Ó, tá bom? Então, esse é o nosso trabalho, pessoal. É um trabalho criterioso, é um trabalho que demora muitas das vezes. Às vezes exige que a gente tenha que ligar pro cliente, pedir autorização, porque são coisas que no processo a gente vai vendo o que vai ter que fazer. E aí, a gente vai se comunicando pra chegar nesse resultado aqui, aonde a peça foi restaurada por inteiro. Espero que a cliente goste, espero que vocês tenham gostado dessa restauração que a gente fez. Conseguimos salvar essas duas calças aqui. E o cliente, essa é a Alpinistar. Conseguimos recuperar pra ele uma peça da Alpinistar. E essa peça aqui da Build. Então, agora ele tá com duas calças de corduras aí, novinhas. Tá bom? Beijo!